Olá, tudo bem com você? Espero que sim, que esteja tudo bem. E a dica de hoje para um assunto muito sério, mas que vamos tratar com muito bom humor. Vamos seguir os conselhos do nosso amigo aqui. Muito bem! Agora você tem duas opções para sair à rua. Ou você sai de máscara... Ou você sai... Comigo! Por incrível que pareça, existem muitas pessoas que ainda não se conscientizaram da gravidade do problema. Se você precisa sair para trabalhar, é uma necessidade de muitas pessoas. Use máscara, evite aglomerações, sempre que possível. E se você faz parte do grupo de risco, fique em casa. Assim, como sempre, evitar um mal maior. Tá ok? Pense nisso. Um grande abraço, um beijo no coração. Valeu!